Há 25 anos era promulgada a Carta Magna do Brasil, a Constituição. O país estava recém-democratizado depois de viver mais de 20 anos na ditadura. A sociedade vivia uma vontade de falar, mudar, garantir novos direitos. A Constituição de 1988 foi elaborada durante 20 meses por 559 constituintes. A Carta Magna trouxe garantias como fortalecimento do Ministério Público, dos municípios e do Legislativo, além dos direitos da criança e do adolescente e a defesa do consumidor. É a sétima Constituição do país a que está mais tempo em vigor desde o século XX. Na época da elaboração, não existia redes sociais e internet, mas mesmo assim a população participou, enviando cartas. Essa exposição no Museu da República apresenta o acervo coletado pela extinta Fundação Nacional Pró-Memória. O deputado Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional, é homenageado com uma estátua. O visitante pode ter acesso também a aproximadamente 5 mil cartas de brasileiros de diversas condições sociais, enviadas de vários lugares, com sugestões, dúvidas e reivindicações que eram encaminhadas aos constituintes. Os constituintes deveriam criar mecanismos eficazes para a administração pública se precaver contra os crimes de corrupção, ao invés de remediá-los, punir severamente e exemplarmente esses crimes. De outro modo, o que se sente e percebe é que o povo se sente estimulado também a praticá-los. Temos que desmanchar de qualquer maneira aquela imagem de que o Brasil não é um país sério e de que honesto é um otário. A pesquisadora, que fez parte do Pró-Memória, destaca a importância do acervo. Nós sabíamos que o Senado e a Câmara registrariam o que eles produziram, mas nós queríamos registrar o que a população estava produzindo, o que as ONGs estavam produzindo, os projetos populares, as emendas populares. Qualquer modificação no texto da Constituição só pode ser realizado por meio de emenda constitucional. Ela precisa, sim, continuar sofrendo emendas ou que haja um grupo de juristas e de políticos que proponham à sociedade, e a sociedade, então, votará, alguns tópicos para atualização dela. Tchau!